O Bem-Querer e as Estrelas O querer bem recria-se nos moldes desses movimentos sistêmicos. Imerso no universo do amor, o distinguir é para poucos amantes. Os que optam por não buscar sua estrela, tornam-se esquizofrênicos. Na trama dessas relações, o carente se perde por vários instantes. Mas não há dúvida que ocorre uma superafetação recíproca de fenômenos. Entre tais fenômenos, a convivência com outros seres se fortalece. Nesse intercâmbio de experiências e calores, não se pode querer menos, mas tudo depende das estrelas que se encontram nessa complexa surface. A vastidão de possibilidades faz com que encontros de estrelas sejam fúteis. Para algumas, pode ser muito intenso, mas não passavam de cometas. Na verdade, estrelas novas e inexperientes podem parecer mais úteis, pois duram mais, brilham mais e aprendem mais umas com as outras.